E aí Brasil, hein, negão? Fala no rio! O seguinte, essa aqui faz parte da vida de muita gente. Canta aí, canta aí, canta aí, bora! Um dia você diz pra mim que me ama, me adora E não se interessa por ninguém lá fora Pura, mas é pressão Na cabeça de quem os dias? A gente mora nem você na calçada Tanto meu orgulho nem você na auditada Tanto a gente no veneno eu sem você Canta aí, canta aí, cê é abuso, cê é abuso, cê é abuso Eu sou de ninguém, eu sou do seu bem Cê é abuso, cê é abuso, cê é abuso Eu sou de ninguém Cê é abuso, cê é abuso, cê é abuso Tanto a gente no veneno do mundo, cê é abuso, cê é abuso Cê é abuso, cê é abuso, cê é abuso Cê é abuso, cê é abuso, cê é abuso, cê é abuso, cê é abuso Obrigado.